Olá, vamos falar hoje dessa anteninha aqui ó, de GPS aqui tá, é uma antena compacta, compacta de 30 dB, tá ó, estamos usando duas aqui no nosso módulo de diversidade aqui para teste, ela vai conector a SMA macho, banhada a ouro industrial, e aqui o nosso módulo de teste aqui ó, receptor de diversidade aqui ó, de GPS. A comunicação USB ó, aqui é o ledzinho, quer dizer, que informa que está sincronizado. Legal né? E qual é essa casa dessa antena aqui? Ela tem um alto ganho, opera de 2,5 volts, até, aliás, 2,7 volts até 5 volts. E olha que legal aqui ó, ela está no ambiente indoor, aqui ó, que é uma laje né, e tem um telhado em cima ainda. E a janela aqui ó, está bem distante aqui, com grade de alumínio né. Aqui é o nosso laboratório, aqui antenas aqui ó, as duas antenas operando aqui. Pegou 6 satélites, visível aqui ó, 13 satélites, sincronizados, 5 satélites. Aqui os dados da nossa antena aqui ó, tá ó, antena compacta, de 30 dB. Aqui a nossa empresa né, e aqui os dados técnicos da antena, tá bom gente? É isso aí ó, antena de alta qualidade aqui, operando o nosso módulo de diversidade aqui ó. Que é ideal aqui para uso em, máquinas de colheita de, nossas fazendas aí né, colheitadeira, plantadeira, máquinas de adubo, rastreadores, etc. Produto de alta qualidade aqui, o módulo de diversidade, operando com nossas antenas compactas de GPS. Esse aqui é produto nacional desenvolvido aqui no Brasil, esses que são antenas importadas aqui. Nós testamos aqui e distribuímos aqui no Brasil. Muito obrigado aí, por assistir nosso vídeo aí, perder um pouquinho do seu tempo tá. Gostou e inscreva-se no nosso canal aqui, e deixe seus comentários. É antena de GPS compacta e módulo de diversidade aqui. Modelo SERGTEC aqui ó, desenvolvido aqui no Brasil aqui. Muito obrigado aí gente, um abraço aí, até a próxima aí, valeu aí. Música E aí 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 E aí